Quebra o jugo do meu pecado Tão mais forte é o meu amado O rei da glória, o grande rei dos reis Que teme a terra com trova um santo Eu admiro, desejo tanto O rei da glória, o grande rei dos reis Oh, que tremenda graça Oh, que infalível amor Tomou o meu lugar E a minha luz levou Você deu sua vida Sou liberto em fim Oh, Jesus eu canto Pelo que fez por mim Tu traz a ordem em meio ao caos Adorta o órfão, livra do mal O rei da glória, o rei da glória Governo ao mundo com sua justiça És como o sol Tua face brilha O rei da glória, o grande rei dos reis Oh, que tremenda graça Ah, que infalível amor Ah, que infalível amor Tomou o meu lugar